Música Jeguatá é a caminhada Nibia Guarani e ela tem um sentido muito amplo, ela é tanto a caminhada sagrada dos Guarani Nibia em busca da terra sem malhas, quanto ela também tem essa dimensão mais cotidiana, desse trânsito que se faz entre o território Nibia Guarani, Brasil, Argentina e Paraguai. Então são trânsitos para se trocar, onde acontecem trocas de sementes, de plantio, troca de matéria-prima para a feitura do artesanato. A gente estava tanto interessado em buscar o que eram essas comunidades pelas quais a gente estava passando, aqueles modos de vida e aquele olhar que se colocava ali, quanto isso que é esse mundo de entorno que engole tudo, que engole esse mundo indígena, que massacre esse mundo indígena. E a gente queria entender como que esses dois mundos se superpunham também. O mundo da soja, da monocultura, da monocultura do milho, do agronegócio, do agronegócio. Então o tempo inteiro a gente quis entender onde esses mundos se chocavam, onde eles se superpunham, onde eles se confluem, onde eles se distanciam. E foi isso um pouco que a gente buscou.